Rosa, morena, onde faz morena rosa Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, oh, rosa, morena, onde faz morena rosa Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, rosa, morena, onde faz morena rosa Tá esperando, esperando pra olhar e ver Deixa de lado essa pose de vengosa, anda rosa, vem viver Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem zambar Que o pessoal tá cansado de esperar rosa Que o pessoal tá cansado de esperar rosa, morena, onde faz morena rosa Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, rosa, morena, o samba tá esperando Esperando, esperando pra olhar e ver Deixa de lado essa pose de vengosa, anda rosa, vem viver Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem zambar Que o pessoal tá cansado de esperar rosa, que o pessoal tá cansado de esperar rosa E o Rosa, que pessoa tá cansado de esperar E o Rosa, que pessoa tá cansado de esperar